os dois caras que nós apostamos muito se tivesse dado sequência da maneira que nós vimos e como nós vimos no começo da carreira um se chama pato ou se chama adriano se esses dois cara resolver jogar futebol jogar bola e se comprometer do jeito que nós estamos achando que eles podem se comprometer nós vamos ter os dois maiores centroavantes da história do futebol e o pato chegou no milho era incrível cara a gente dava de mão nele a gente batia nele eu olhava para o maldinho e o maldinho e o maldinho calazzi e o cara de vez em quando apelava com ele que ele pegava bem mais forte olhava o maldinho maldinho lá para o capitano não tira fatia não não dá para pegar ele não dava para pegar ele dava ele chegava perto da gente tava o tapa para a esquerda dava para a direita ele roubava o nosso tempo de bola eu olhava com o maldinho e falava acho que o Brasil achou o cara maldinho foi ele tava voando bem 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 mais bem bem aí eu fui embora depois de cinco meses pato machucou não jogou mais não é possível lembro quando surgiu o pato assim eu coloquei uma expectativa absurda e aí mano eu comecei porra a gente é só de São Paulo para parar para ver jogo do Internacional e eu assisti um jogo foi acho que Inter e Palmeiras que o pato acabou com o jogo e aí logo o o o interior para final é eu lembro que ele tem um não sei se foi contra o Barcelona ou é na semi que ele faz um lance que dá um pecado de ombro de homens eu falei mano esse moleque vai jogar mais que o Ronaldo eu falando assim da boca para fora nossa ele tinha mais força do que Ronaldo foi mano vai Jélio a explosão dele era mais era maior do que a do Ronaldo a não os caras me diram lá no meu o pato era impressionante ele tinha ele batia com a esquerda com a direita na mesma potência era rápido né mas rápido cabeceava ele tava bem e bate a falta e ele ainda driblava bem mano e era habilidoso